E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estamos aqui para continuar a nossa série de Plants vs Zombies 2, beleza? Estamos no segundo mundo, décima quinta fase do joguinho, certo? Já passamos todo o primeiro mundo, recomendo muito que você assista desde o início Vou deixar um card aqui em cima, que vai te levar para a playlist dessa série, beleza? Vamos lá, estamos na décima quinta Eu vou pegar uma planta qualquer aqui, porque... Uma planta melhorada, né? Que está lotada, tá vendo? Na verdade nós temos dinheiro aqui, é porque beleza? Então planta mais uma aqui que a gente tem Vamos aguar e eu vou pegar, deixa eu ver, esse carinha aqui como reforço, certo? Vamos usar ele agora, nessa próxima fase E depois a gente planta a que está ali em cima, que não dá para plantar ainda, né? Porque não temos lugar para plantar elas Décima quinta, vamos lá, são vinte e cinco fases Nesse segundo mundo, certo? Ih, rapaz, isso aí eu já vi, hein? Não deixe os zumbis pisarem nas flores Rapaz Não vai ser fácil não, hein? Principalmente aquele ali do canhão, ó Esse canhão joga ele lá para cima Enfim, vou ter que bolar uma estratégia Coloca esse O que está melhorado também Deixa eu ver Eu vou tentar colocar um deck mais barato Você e... E o cara que congela Vamos assim Vou dar uma estratégia aqui Preparar, plantar Coloca aqui Pega a grana Aqui Tomara que a gente consiga São duas hordas Com esse... Essa fase, né? Vai ser meio complicado Mas eu quero bolar uma estratégia Que é a seguinte, ó Essas nozes para proteger, tá vendo? É, eu vou colocar aqui embaixo, né? E ali atrás Eu já começo a colocar Os outros A nossa, carregou Eu vou e protejo, tá ligado? Vou fazer assim Lá em cima Tá, vamos parar um pouquinho Aqui Que já está protegido, inclusive Coloca essa aqui Como é que é? Eu não plantei em prancha Ah, isso aqui é uma prancha? Caramba, eu não sabia Faz sentido, né? Não pode ser plantada ali, não E faz muito sentido isso Porque aí embaixo não tem nada É só madeira que está protegendo Pô, eu não sabia nessa fase, hein? Essa vem aqui Aí eu coloco Quer ver? Esse aqui no meio Olha, esses caras aí que são perigo Ainda bem que eu já protegi lá Eu quero primeiro fazer uma linha Com A nós, tá ligado? Só que eu tenho que atacar também Então eu coloco aqui em cima Olha o perigo ali, ó Hino de butuca Quase que passou Brincadeira Mais um ali Aqui não tem nada protegendo, né, mano? Tem que pôr aqui, ó Uma arma de ataque aqui Duas se precisar Pronto E ali em cima Vou ter que tirar isso Colocar Tá vendo? Protegir tudo com A nós E eu acho que foi uma ideia muito boa Então agora a gente tá mais tranquilo Pra poder colocar mais ataque, né? Tipo a bomba aqui, ó Ah, é Não pode colocar a bomba lá Tô esquecendo Coloca ela aqui, então Perfeito Tá vendo? Tá vendo muito bem, hein? Explodiu ali Essa linha aí de nós Realmente Ajuda muito Coloca esse aqui Pra explodir esse cara aí já Beleza Por enquanto Tamo conseguindo ir Me dá grana Olha o tanto de De inimigo Usou o especial aí, né? Tem que ver alguma nossa Que tá sendo quebrada já Prestar atenção nisso Mais explosão Tô sem especial nenhum, mas Pronto Agora vem a grande horda Dos zumbis Vamos lá Já chegou? Então vou usar isso aqui, ó Especialzinho Pode até adiantar aqui, né? Acho que a gente já Conseguimos, hein? GG, hein? Passamos de boa Fiz a estratégia ali Que Funcionou Cabeça de balde Eu vou matar ele logo Deixa isso aqui Né? GG Tive que pensar em Proteger ele primeiro E deu tudo certo Não pisaram Não pisaram Nas plantas Beleza Vamos pra próxima Vamos ver Ih, lá vem os anúncios Brincadeira Fecha aí Fecha aí Pô, tem que ver Esse aí inteiro Você não tá de zoeira não Joguinho Aí é brincadeira, hein, galera Aí fica vendo anúncio inteiro Contanto que o jogo não trave Verdade é essa Fecha ali Beleza, foi Lembre-se Proteja Essas plantas E não deixe Aqueles feijões Andarem na prancha Mantenha vivas As plantas em perigo Esse é um problema, hein É porque o feijão Ele ataca, né? A verdade é que eu não vi muito bem Como é que o feijão Funciona ainda Mas que eu saiba Ele ataca Empurra os zumbis Para trás Ou para a água Então eu não posso Deixar eles nem atacar Então eu vou ter que usar O carinha aqui do suco Vou usar também Deixa eu ver Essa Eu acho que essa aqui A gente vai ter que tentar Mais de uma vez, hein, galera O de congelar Que é interessante E você? E você? Essa aqui Acho que a gente vai ter que tentar Mais de uma vez Porque eu ainda não sei Como é que funciona o feijão Tá, vou ter que colocar Algo para atacar Aqui Congela ele ali Porque eu não sei, né Como é que funciona Como é que o feijão Já ataca ele ali De uma vez E tem que proteger Lá em cima Aqui Será que vai dar Para matar? O feijão Ele ataca Na camada da frente Congela então Se for, né Não sei Tá, meio perigoso O negócio ali Tem que congelar Esse carinha Lá em cima Precisa de proteção Vou colocar esse aqui Que eu acho Que ele vai ser Bem importante Ih, aquele cara Ali é um problemão Vou ter que usar Isso aqui O cara do barril É um problemão Putz Aqui, vai Olha o feijão O que o feijão fez ali Feijão agachou Sei lá O que ele fez Alguma coisa ele fez Bom, por enquanto Estamos conseguindo Coloquei ele ali Para ele matar Eu realmente Acho que o cara Do soquinho É o segredo aqui Coloquei ele lá na frente Lança especial Aqui Olha lá Soquinho De novo GG Rapaz Esse aqui foi bem complicado Ganhamos uma pinhata Mas deu certo Feijão agachou Ele não sei o que fez Feijão maluco Conseguimos Vamos ver Esse que vem de bom Tomara que venha coisa Para a gente Evoluir de uma vez Ih, rapaz Travou? Brinca não É, eu vou entrar aqui Então já já eu voltei Bom galera Voltei Travou mesmo E eu não sei Que dor na pinhata Não Tá aparecendo aqui Que eu abri Mas enfim Não sei se abri Se não abri Aqui não dá Para evoluir Nada não Enfim Fazer o que Travou Bom Vamos continuar Então Vamos lá Fase 17 Deixa eu vir aqui Nas plantas E vamos plantar Aqui as duas Essa aqui Essa aqui E eu vou pegar Agora a dupla ervilha Melhorada Como reforço E vamos lá Tem que usar ela Aqui Ela é forte Vamos aqui 17 A gente ganhou Uma pinhata Mas não sei Que deu Não sei se ela Está guardada Em algum lugar Derrote 20 zumbis Em 30 segundos Ok Então vai vir Uma grande quantidade Rapaz Sei não Vamos usar Que está melhorada Esse tipo De fase É novo Para mim Vamos assim Deixa eu ver Como é Que é Lá em cima Tem um zumbi Morto Lá Matar 20 em 30 Segundos Deve vir Uma quantidade Grande De uma vez Só Mas Sei não Galera Planta isso Aqui Será que é Durante toda A fase Que eu tenho Essa chance De matar Talvez seja Isso Durante toda A fase Se em qualquer Momento Da fase Eu conseguir Matar 30 Zumbi Em 20 Segundos Eu ganho Se for assim É mais fácil É menos difícil Então vamos Só Ir controlando Aqui Ó Tem um lá Embaixo Já vou Colocar Essa aqui Beleza Essa vem Para cá Lá em cima Tem mais um Preciso de mais um Dinheirinho Só Pronto Mais grana Bota aqui Aqui tem uma barrinha Lá em cima Conforme o tempo Vai passando E eu não vou Conseguindo A barrinha Ela vai diminuindo E conforme eu vou Matando Ela vai aumentando Então Eu tenho que realmente Ir matando Tá vendo Às vezes ela diminui Às vezes ela aumenta Lá em cima Então realmente É durante toda a fase Se em algum momento Durante toda a fase Eu conseguir matar 20 zumbis Em 30 segundos Eu ganho Então é Bem mais fácil Do que eu pensei Inclusive a gente Já tá quase conseguindo Já já a gente consegue Na verdade E a gente tem ainda Que passar a fase Tem essa também Conseguimos? Boa lá Conseguimos galera Conseguimos destruir 20 zumbis Em 30 segundos Agora é passar a fase Esquece Esquece aquela missão Agora E vamos em busca De passar a fase Da missão Me dá esse aqui Aqui Me dá grana Que grana é bom Essa já é a segunda hora Eu tô cheio Eu tô cheio de Como é que chama Aquele ali Esqueci o nome Da florzinha aqui Da folha Tô cheio Então eu vou usar mais Tá acabando já? Será? Já foi? Já era? É Foi até bem fácil É durante toda a fase Então fica bem mais fácil Conseguimos passar de boa Vamos lá Quase desbloqueando aí A pedra e espinhos E quase fazendo a missão Vamos sair para o mapa Que eu acho que eu vou lá Na plantação Não sei se tem alguma coisa Pra plantar Pô brincadeira Toda hora anúncio Aí né Esse jogo começou A dar muito anúncio Assim Há pouco tempo atrás Deixa eu ver Se eu apertar Uma tecla aqui Ele para Aham Aham Pode me travar Bom galera Décima oitava fase Voltei aqui Deu realmente Travou mesmo É brincadeira Brincadeira Vamos plantar aqui E agora Eu vou usar O girassol melhorado Beleza? Depois tem que começar A aguardar Pra quando for enfrentar O chefe Porque o chefe É daqui a pouco Estamos aqui Na décima oitava O chefe É na vigésima quinta Vamos aqui Décima oitava fase Objetivos da fase Sobreviver ao ataque De zumbis Com uma seleção Para determinada De plantas Beleza Vamos lá O jogo que vai escolher As plantas que eu vou usar Provavelmente tem uma nova Ou não Não É só Tudo que eu já tenho Que eu já abri Mas não tem girassol Vou ter que sobreviver Com o dinheiro Que vem do céu Ou seja Vai ser fácil Mais um aqui Vou acelerar o tempo Tá ali Vou ter que colocar Mais um Tô usando Tô usando esse de 100 Porque se vier Zumbi em todos os lados Tá vendo Ali em cima Veio um O outro caiu Ali dentro Caiu mesmo Quero fazer Pelo menos uma linha Eu não sei porque Não sei porque Eu não tô colocando Na primeira fileira Eu também Vou te falar Será que eu tô pensando Que eu ainda vou pôr É mania De colocar na segunda fileira Deve ser Só pode Congela esse cara Agora eu vou começar A colocar Não pode ser Esses de 100 Estamos conseguindo Mesmo Colocamos Pelo menos Um de defesa E o cara ali Não vai conseguir Não né galera Vou ter que usar Aqui Ele tem que Destruir o canhão Boa Aqui já tem Dois Coloca aqui Tem um canhão Lá em cima Estamos conseguindo Por enquanto E cabeça de balde Ali É chato Cabeça de balde Tá Vou ter que usar O especial Aqui Aqui ó Beleza Foi Coloca aqui Tô usando Só esses de 100 Tá dando certo Estamos conseguindo Então vai elas Mesmo Pronto Pronto Então acho que aqui embaixo Já vou ter que usar Beleza Aqui no meio Vou pôr Uma nós É É É Acho que conseguiu Mesmo assim Esperar a última horda Vir Bota um feijão Aí Todo errado Cabeça de balde Cabeça de balde Cabeça de balde lá embaixo Dois cabeças de balde lá embaixo Ó Vou ter que pôr mais uma proteção ali Esperar a grana cair É Deixa eu adiantar o tempo Inclusive Não sei por que eu não adiantei Mas enfim Lá vem a grande horda Eita Vou ter que usar aqui embaixo Já tô vendo Já usei Ah o feijão é tipo Tipo um Um trampolim Interessante Agora que eu vi ele sendo usado ali Opa Abrindo aí uma nova Planta No caso é de chão Aí custa 250 Bem mais cara que a horda Deve ser bem mais poderosa Quebra três objetos rolantes Caramba E fere zumbis Aquela horda Ela quebrava um objeto só E já se destruía Essa aqui quebra três Realmente é bem violenta Deixa eu vir na planta aqui Que tem coisa pra gente ver na planta Tem uma pra plantar Só que não tem lugar pra plantar É porque eu tenho aqui o girassol pra usar ainda Vamos tentar usar o girassol então Nessa próxima Se tiver como né Se o jogo permitir Que eu não sei se vai ser Seleção pré-determinada de planta Vamos lá Décima nona Ih rapaz Produza pelo menos 1750 sóis Não deixe os zumbis pisarem Nas flores Rapaz Isso aqui é bem complicado Tá Me dá isso aqui que já tá melhorado Que sorte né Tá Eu não posso deixar eles pisarem nas flores Então o carinha aqui do soco Vai ter que vir Vou ter que colocar também Deixa eu ver O cara que congela Junto com a manteiga né Vou usar Rapaz Esse negócio aqui vai ser meio complicado O que congela Eu acho que é bom Esse aqui E esse Ou esse do chão Vamos usar esse do chão Que a gente não usou ele até hoje Acabamos de tirar ele Vamos lá Vamos nessa Preparar plantar Coloca aqui Me dá 3 granas Eu não vou nem adiantar o tempo ainda não Me dá mais 3 Estão vindo de onde? De baixo Então vou colocar isso aqui De cima Vou colocar isso aqui Vou colocar aí embaixo Olha o que eu vou fazer Eu vou colocar uns girassóis aqui Estrategia Eu sei que eles vão morrer já já Mas eu vou ganhando dinheiro extra Só de colocar Tá vendo? Então né Acho que faz sentido Inclusive eles servem Um pouquinho como barreira ali Né não? Ih rapaz Ali no meio é o perigo Congela E agora o que eu faço? Você Acaba com ele Você consegue garoto Boa Tem que colocar um ali Tá perigoso Tá perigoso Aqui o negócio ali Ali no meio Tá vendo? O que eu boto ali no meio? Bota um girassol aí também Pra eu ganhar mais grana Ó Estamos cheios da grana Então Vamos encher de defesa Nesse negócio Coloca esse aqui Do chão Segura um dano bruto Bota o girassol aí Mais do que ataca Já produziu os 1750 lá Já consegui Então agora é só não deixar eles pisarem ali Coloca esse aqui embaixo O que dá soco aqui Pô já? Nada mais Agora eu vou conseguir abrir a pinhata Será? Ou vai travar de novo? É brincadeira Trava não hein Me ajuda aí Quero ver o que eu vou ganhar Beleza Só aqui pra abrir Quinhentão Sem dinheiro só Três dele Ainda não dá pra evoluir Tem que evoluir ainda Tem mais na verdade Esse aqui Dá pra evoluir Mas eu não tenho ele aberto ainda Cerejas bomba Conseguimos passar De novo Deixa eu vir aqui na plantação Que a gente tirou uma planta Se eu não me engano Né? Duas plantas na verdade Então planta aí Rega E é isso Deixa eu voltar A gente pode evoluir aquela lá Só que o que acontece Eu ainda não tenho Ela nem aberta Estamos na fase 20 Eu ainda não tenho ela nem aberta Então Mas deixa eu ver se dá pra evoluir Se der eu vou evoluir Não dá não aí Tem que abrir ela primeiro Ok Bom galera Então o vídeo foi esse Mais um vídeo da série De plantas vs zombies 2 Então o que acontece Estamos na 20 Próximo vídeo A gente faz mais algumas Eu acho que no próximo vídeo Ainda não vai dar pra enfrentar O chefe Mas no outro Vai dar sim Beleza? Chefe desse segundo mundo A gente tá terminando Bem mais rápido que o primeiro Porque No primeiro a gente fez A pirâmide da perdição E ocupou alguns episódios Então vamos continuar assim Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E aí